Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, no Presidente de Comissão de Guia, Parlamento Nacional, Ateten, Universidade Muriakudu Semara, Indonésia, Serviço Hamutu com o Governo Timor-Leste, Lihusi, Ministério da Educação, onde oferece bolsa de estudo para Timor-Oansira, Atu Haçai, Curso Licenciatura e a Universidade Refere. Mas que a Universidade Muriakudu Semara, Nrasik Makakar, oferece bolsa de estudo para o jovem Timor-Oansira, mas o bolseiro siranê precisa aproveitar o dia. Mas o importante é o aproveitamento durante o estudo para a Universidade de Indonésia. Para a Universidade de Associação, o significado é o tema de facilitação. Foi atentamente despedidação e fizemos três projetos. Ficou na Universidade de Força da Comissão do Ensino, em que, pode se aproxenar os seus遠ços. Mas, é um grande de estudo para Israel, a Universidade de Janeiro, que já ocorre o diploma, que Compensão do Senhor e Afestado do Ensino. E um grande de estudo para o conhecimento de profeciação. E uma grande de estudo para a Universidade de Rio de Janeiro, que é a Universidade de Janeiro. E um grande de estudo para associação em que a Universidade de Moriakudu, e até um grande de educação. Não, 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 não. O bolseiro Zelazio de Castro agradece ao governo de Rússia e o Ministério da Educação. O bolseiro Zelazio de Castro agradece ao governo de Rússia e o Ministério da Educação. O bolseiro de Rússia e o Ministério da Educação é a cooperação da Universidade Muriakurus Semara, Indonésia, onde oferece bolsa de estudo para Timor-Oansira. O bolseiro de Rússia e o Ministério da Educação é a cooperação da Universidade Muriakurus Semara, Indonésia. Estudo com a faculdade de Educação e Tecnico Informática durante a Tinhagat. Lambertu da Silva, Jemen.